E para encerrar o programa, uma reportagem sobre a importância do descanso, para que a prática de atividade física surta o efeito que você deseja. Acontece com todo mundo, você começa a malhar e fazer dieta, os resultados aparecem, você se empolga, continua fazendo tudo direitinho e de repente tudo deixa de funcionar. Você perde rendimento e o seu treino na academia não evolui, aí vem o desânimo e a vontade de jogar tudo para o alto. Se houver um tempo certo de descanso entre os treinos, isso não vai acontecer com você. Toda vez que o corpo sai do equilíbrio, ele está sendo candidato a entrar numa síndrome de excesso de treinamento. Então, o que é esse equilíbrio? O equilíbrio é a quantidade de massa muscular que a pessoa tem para poder fazer o seu treinamento. Então, isso associado a uma boa noite de sono, a descanso, a uma hidratação adequada, a uma alimentação adequada, vai fazer com que o corpo comece a trabalhar em equilíbrio. O personal trainer Messias Júnior explica que o excesso de treinos acontece quando o aluno busca resultados muito rápido. As pessoas querem conseguir o resultado a curto prazo e acabam ficando duas, três horas na academia, achando que com isso ele vai conseguir o resultado de seis meses e um mês. Então, isso é prejudicial, sobrecarrega a musculatura, é totalmente desnecessário. De acordo com o professor, o correto é fazer exercícios regularmente, dando um intervalo entre 12 e 72 horas. Além disso, variar na carga e na intensidade do programa é primordial para evitar o overtraining. O importante é fazer as coisas lentas de forma gradual, que aí evita qualquer tipo de lesão, evita a possibilidade de você ter o overtraining, que é muito comum, e você consegue ter um resultado muito bom sem precisar se machucar ou correr qualquer risco desnecessário. Mas não há motivo para pânico. Segundo o médico do esporte, esse é um problema mais comum entre atletas de rendimento. O grande problema de excesso de treinamento do overtraining é basicamente corredores, atletas de triatlo, corredores de aventura, muitas vezes, porque eles forçam muito um grupamento muscular específico. Então, o descanso, tanto do corpo como da mente, ele é fundamental para o seu treinamento no dia seguinte, para você não terminar entrando no overtraining. Juliane, por exemplo, frequenta a academia há anos e conta que nunca passou por nada parecido com o overtraining, porque segue a risca as orientações do professor. Eu passo três dias bem puxado perna e descanso dois, para poder o músculo, você tentar descansar e poder crescer, né? Mas se você anda desconfiado que está treinando além da conta, fique de olho. Cansaço contínuo, insônia e déficit de força são alguns dos transtornos trazidos por esse problema. A pessoa que faz um treinamento muito intensivo no dia e no dia seguinte começa o exercício já sentindo dor, essa pessoa está querendo começar uma síndrome de excesso de treinamento. Por isso, é super importante nas academias e nos treinamentos você respeitar agrupamentos musculares. Então, aquela história de trabalhar membro superior num dia, membro inferior no outro dia, né? Isso termina sendo o fundamental para você não entrar nesse excesso de treinamento. A queda nas defesas do sistema imunológico é outra consequência grave. O indivíduo, quando ele se submete a um estresse excessivo, naturalmente as defesas dos organismos, elas caem, certo? E aí ele fica mais suscetível a doenças oportunistas, como viroses, rotavírus, coisas desse tipo que fazem com que você adoeça e acaba diminuindo para a academia por conta dessas doenças. Tanto no atleta de rendimento, quanto no atleta convencional, os sintomas são os mesmos, com diferença na intensidade apenas. Mas o Dr. Fábio explica que mesmo não sendo profissional do esporte, esses cuidados também devem ser levados a sério. O descanso, ele é obrigatório para qualquer nível de treinamento de qualquer atleta. Então, o atleta não pode, ou pelo menos ele não deve, entrar num treinamento excessivo. Então, o descanso é aquele que é capaz da pessoa, no dia seguinte, poder fazer a sua atividade quase que zerada, sem sentir dor. Para rever qualquer uma das reportagens que são exibidas aqui no nosso programa, fazer suas críticas e mandar sugestões de pauta, você só precisa entrar em contato com a nossa produção. Para isso, é só acessar o site www.guiaviverbem.com.br O nosso site é o Viver Bem, disponível para você 24 horas por dia e todos os dias da semana.